Se eu pegar o número 3 e tiver nota de 100 vai ser minha Levanta, errou Nesse papelão que tiver nota de 100 vai ser minha 100 Acertou, ganhou 6, pode, é seu Se essa nota aqui tiver uma nota de 50, a nota de 50 vai ser minha Errou Se essa aqui tiver nota de 50, a nota de 50 vai ser minha Errou Se essa aqui tiver nota de 50, esse aqui vai ser minha Errou Se essa nota de 50 tiver 50, a 50 vai ser minha Errou Se essa nota tiver aqui o 2, vai ser minha 2 Errou Se essa nota aqui tiver nota de 20, a nota de 20 vai ser minha Cadê? Levanta, acertou Ganhou 20 Acertou, ganhou 2 real Acertou, ganhou 2 real Se essa nota tiver nota de 50, a quantidade de 50 vai ser minha Certa, 11 Acertou Eu acredito Dezão Ganhou 2 real Dezão Dezão Se essa nota tiver nota de 5, 5 por esse aqui vai ser minha 0 Acertou Nos caras A Dion Eden O que foi caído Não deu Cera Dê Tchau.